A Lei Aldir Blanc, na sua operacionalização, descentraliza recursos para os entes federados de forma a facilitar o sentido emergencial em meio à pandemia. Hoje, 100% dos estados e cerca de mais de 70% dos municípios brasileiros aderiram e receberam recursos da lei. O papel dos estados e municípios neste processo é decisivo, mesmo com muitas dificuldades para a sua execução e para que o recurso chegue na ponta. Nos causou espanto o vídeo feito pelo ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, e o secretário de Cultura, Mário Frias, ao apresentar a Lei Aldir Blanc como uma criação do governo sob inspiração, pasmem, do presidente Jair Bolsonaro. Esta afirmação é descabida e distante da realidade. A Lei Aldir Blanc é fruto de um amplo diálogo nacional envolvido a sociedade civil, artistas, produtores, gestores públicos de cultura, parlamentares e lideranças sociais. Como relatora da lei, participei desse belíssimo representativo nacional e amplo processo de ausculta e mobilização. E o nome da lei, o valor da lei, a descentralização para os entes federados, o auxílio e subsistência, o apoio aos coletivos e espaços culturais, as linhas de fomento. Tudo isso foi elaborado neste processo. O governo não botou sequer uma vírgula. Aliás, para fazer acordo, até exigiu supressão de trechos da lei. O Congresso, sim, teve um amplo e importante papel, aprovando quase unanimidade na Câmara e por unanimidade no Senado. A Lei Aldir Blanc foi uma vitória da cultura brasileira. E essa história ninguém apaga. Temos mais uma luta pela frente, que é a prorrogação dos prazos de execução da lei, cumprindo os trâmites e a fiscalização necessária. Todo o Brasil perderá se não prorrogarmos a Lei Aldir Blanc até 2021. É hora de mobilização nacional para que a Câmara aprove o PL 4078, que veio do Senado, junto com a emenda que inclui a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc pelos estados e municípios durante todo o ano de 2021. Prorroga a Lei Aldir Blanc já! Lei Aldir Blanc até 2021. Prorroga a Lei Aldir Blanc já! Lei Aldir Blanc para a Lei Aldir Blanc para a Lei Aldir Blanc for ج quelque sorte de 数 de Ak Tchau, tchau.